Olá pessoal, Giovandro Barros, estou aqui com o meu amigo DJ Robson Nogueira, direto da Indústria da Música. Estamos aqui para dar uma notícia muito importante para vocês. Nesse mês de abril, a Indústria da Música está completando o seu primeiro ano de vida. E para comemorar o nosso aniversário, nós gostaríamos de dar um presente muito especial para você. 20% de desconto em qualquer um dos cursos aqui da Indústria da Música para você que se matricular aí durante o mês de abril. Fala aí DJ Robson Nogueira. É isso aí, para você que é daqui de Taubaté em região, venha correndo para a Indústria da Música. Estamos com 20% de desconto nos cursos do DJ, hein? Vamos que vamos, vamos aproveitar. Então é isso aí, aproveite conosco o nosso mês de aniversário e venha fazer com a gente aí um curso que você tanto queria. Um grande abraço e até breve. Venha festejar com a gente! Esse mês de abril, a Indústria da Música está completando... Robson blogueiro. Robson blogueiro. É.